Eu cheguei aqui agora Eu estou feliz e contente Eu estou feliz e contente Por estar na Praça da Alegria Por estar na Praça da Alegria Cantar presta boa gente E com muita categoria Na qualidade de cantador Estou aqui neste lugar Na qualidade de cantador Na qualidade de cantador Eu vou defender o frio E tu defendes o calor Eu concordo cantador Eu concordo cantador Sou rainha ao desafio Sou rainha ao desafio Fica-te o calmo calor Que eu quero ficar com o frio E agora passo a dizer Amigo das cantorias E agora passo a dizer Eu calmo o frio que tenho Vou conseguir-te aquecer Para mim é um prazer Para mim é um prazer Hoje cantar nesta casa Hoje cantar nesta casa Eu vou defender o frio Que estou ao pé de uma brasa Eu não te rogo uma praga Eu não te rogo uma praga Que isso ficava-me mal Que isso ficava-me mal Se meu encostar a ti Isto já não é normal Mesmo com o frio que eu tenho Tu paras no hospital Quem pensa assim pensa mal Quem pensa assim pensa mal Aqui na Praça da Alegria Aqui na Praça da Alegria Como é muito natural Vou-te tirar a mania Vou-te tirar a mania Para acalmar a temperatura Só com um balde de água fria Mas a celeste não queria Mas a celeste não queria Que isso não dá rendimento Que isso não dá rendimento Com as minhas capacidades Põe-lhe o tudo de aquecimento Tu vais-me aqui perceber Tenho outro fundamento E até dá para perceber Até dá para perceber Que eu só te dei tua mão Fiquei logo a derreter Eu gostava Que você me diga